Ah, trolei você, né? Você pensou que o vídeo tava sem som, mas eu que deixei sem som. Eu que mando aqui nesse canal, você quer ver, ó? Agora você tá ouvindo. Ah, salve e salve a minha família do YouTube! Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. No canal? No canal? Já vou perder os comentários. Ah, Dani Russo, das antigas, tomava catuaba. Ai, agora eu tava matadinho. Pelo amor de Deus, você acha que eu sou o quê? Alcoólatra? Eu tenho que começar tomando catuaba. Eu tenho que ficar seis anos tomando catuaba. Pelo amor de Deus, né, família? Aí, família, primeiramente, já vai elogiando aí. Ah, meu cabelinho, eu acabei de tomar um banho pra gravar um vídeo pra vocês. Elogia, família, me valoriza, que é isso, somos amigos. Ah, coloquei uma roupinha mil graus aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Um cadarço pra segurar. O short que, é, emagreci, né, família? Aí, tá caindo a sua roupa. Mas aí eu coloquei um cadarço pra segurar. Ô, valoriza essa menina. Mas aí, família, por que que eu tô ligando minha câmera hoje? Por que que eu tô ligando minha câmera hoje? Tô aqui aproveitando a luz do sol. Ai, fica quentinho aqui. Mano, hoje o vídeo tá bem natural. E hoje, família, eu vou experimentar algumas lentes diferentes. Umas lentes diferentes, família, diferentes. Eu tenho aqui na minha mão. Dois, quatro, seis, oito, ó. Na minha mão é mais barato, hein? Na minha mão, família, é mais barato. Queria escolher a mais top pra botar aqui pra nós testar. Lente branca! Branca é novidade pra mim. Nossa, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha essa, família! Mano, acho que eu vou colocar a branca. Vou colocar a branca. Vou colocar a branca. Deixa eu me preparar aqui, família. Aqui tem todo um preparativo. Pode crer. Passar um alquim gel. Tem uns alquim gel que você é louco, né? Você passa na mão, parece cola o bagulho. Você tá passando cola na mão? Mais um alquim gel é esse aí. Tão preparados pra ver daninha de olhinho branco? Lentinha branca? Pra ver como que eu vou ficar com esses olhinhos brancos. Tá vendo? Tá conseguindo ver a lente? Tá vendo? Da hora. Agora vai, pode crer. Ai, meu Deus! Caralho, velho! Pera! Ai, meu olho! Ai, meu olho! Acho que... Caralho! Tô conseguindo ficar de olho aberto. Caralho, velho! Moça! Olha o seu meu olho, velho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que é isso, gente? Nossa, meu olho! Nossa, velho! Nossa! Pô, nossa, mas o bagulho incomoda! Tá pegando asqueira, vai! E aí? Quem é que tá me tirando mesmo? Se lembra bem da minha cara que eu vou te buscar de noite. Caralho! Vai, isso que é da hora, né? Caralho! Olha, até fez uma remela aqui, velho! Vamos lá, vamos pro próximo! Nossa, o bagulho ficou louco! Bagulho é difícil. Você pensa que é fácil colocar lente? Não é fácil, não! Mirosca! Mirosca! Tá pegando! Tô parecendo um Cris! Vai! Uma mistura de brisona com o Cris Leão! Vai! Vai! Que tá feio a rotineira! Eu e meu baseado! Zap, zap! Tô com uma papada! Recusado! Tá porra! Tá porra! Nossa! Tá porra! Mão xenão da pega! Nossa, um monxenãozão! Nossa! Nossa, o meu bagulho é diferente, né? Tá me... Ai! É, família! Vamos ali na luz! Vamos ali na luz! Ih! Tá pego! O bagulho fica diferentão mesmo, né? Olha! Nossa! Amiga, se eu tivesse um olho desse... Mano, eu não preciso nem de filtro no Instagram! Tá porra! Ai, meu bocão ficou como destacado! Ei! Dá uma nota! Pra essa lente! De 0 a 10! Qual que é a nota? Nossa! Essa aqui eu acho que foi uma das mais loucas que eu já botei! De verdade! Nossa! Vou ter que aparecer lá no Cris assim! Imagina! Pode crer! Ai, família! Eu vou deixar só essa lente, mano! Deixa muito like pra Danizinha que tá no estilo! Tá toda linda, cheirosa! Se tiver esse cheiro no YouTube, vocês iam ver! Sentir o cheiro do meu Paco Rabani! Aí! O Bruno tá me ligando, o Bruno! O Bruno tá me ligando! Vamos ver qual é a coisa! Aí, mano! Na moral! E aí? Pera aí! Eu tô gravando um vídeo! Tô gravando... Não, foi mal, foi mal! Não! Pode ir! Não! Pode ir normal! Só que eu preciso participar do vídeo agora! Na moral! Me liga! Vou mostrar pra você que eu roubei o olho do Cris! O que você fez? Cadê? Pode mostrar? Pode! Ainda não! Cadê? Cadê? Olha esse olho, mano! Tá, pega! Cadê o Cris? Tá cego aí? É, tá cego! Roubei o olho dele! Pode usar esse olho, pode usar! Tô testando umas lentes novas aqui no canal e essa ficou como? Tá parecendo gringa! É, nós é gringa! Você viu? O Bruno falou, tá parecendo gringa! Vamos ligar pro Cris agora! Pro Cris! Vamos lá! Ligando pra ele! Tá ligando, tá ligando! Tá ligando, tá ligando! Oi! Oi! Quero te mostrar uma coisa! Mostrei! Sabia que eu roubei teu olho? Como assim? Roubei teu olho? Já era! Tá roubado! Tá dominado! Posso te mostrar? Pode! Gostou? Não tô vendo nada! Abre o olho! Nossa! Que que é isso? Meu Deus, Daniela! Gostou? Tá parecendo uma vampira! Vampira? Uma vampira! Eu tô parecendo você nos stories do Instagram! Caraca! Gostou? Gostei! Ficou diferente, mas... Sei lá! Tá linda, mas tá tipo... Diferente demais! Mas eu fiquei com o olho azul! Tá parecendo uma vampira! Vampira? É uma vampira! Tô vampira! Ah! Que da hora! Nossa, mas essa cor é forte, né? Gostou, pá? É, eu achei um azulzão da hora! Não, esse azul é muito mais claro que o meu olho! É? Eu acho! Que da hora! Gostou? Tá bom! Tá bom! Tchau! Tchau! Beijo, te amo! Beijo, te amo! Tchau! Opa! Rolou um te amo aqui, você viu? Salve! Salve! Salve, Zona Norte! Salve, Zona Norte! Se liga! Eu roubei os olhos do Cris! Quer ver? Mentirosa! Roubei os olhos! Mentirosa! Quer ver? Vai! Posso abrir os olhos? É verdade! Salve! Pode abrir? Vale! É... É... Vampira! Tem pra ninguém! Tem pra ninguém! Então é isso, família! Se você gostou desse vídeo, deixa o like gostosinho pra fortalecer o canal. Se inscreve! Se você ainda não for inscrito, acompanha aí que nos próximos vídeos eu vou estar provando as outras lentes. Será que vai ter umas mais loucas? Umas que vai combinar mais com o tipo da minha pessoa? Mas na moral, deixa a nota aí da minha lente. E vamos finalizar o vidinho! Se você não tá ligado, nós é foda, o resto é moda e eu não tenho culpa de ser a melhor do vale! Tamo junto ou não tamo, família? Então é nóis! Dá um likeão aí pra dar o gosto do olho azul. Tá ligado? Que nós é gata de qualquer jeito. O olho castanho, verde, azul, sem olho, caolha. Nós é zica! Nossa! Caraca, ó! Vai ficar da hora, né? Caralho! Ó, até fez uma remela aqui, véi. Vamos lá, vamos pro próximo! Nossa, o bagulho ficou louco! Pode crer! Nossa, o bagulho é diferente, né? E aí, família? E aí, família? Vamos ali na luz! Vamos ali na luz! Tá pego, o bagulho fica diferentão, meu, né? Nossa! Deixa eu tirar a foto. Como que é eu me vendo aqui? Tá burro, olha o meu olho, mano! E aí